Está começando, está começando, um programa que consola, esclarece e educa, está no ar, o que é o espiritismo. Muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net. Está começando mais um programa O Que É o Espiritismo. Comigo, Andréa dos Anjos, e é sempre uma alegria estar presente nesse nosso encontro marcado, onde trazemos um momento de reflexão, música e a nossa roda de conversa, onde continuamos trazendo temas voltados às bases da doutrina. E hoje o tema será Paraíso, Inferno e Purgató. Quem vai nos ajudar é a nossa companheira de Movimento Espírita daqui, de São Luís, a Camila. Minha querida Camila, de volta a esta tua casa. Espero que esse gostinho te dê aquele empurrãozinho que faltava para você voltar a gravar. Aquela história, né? O bom filho, a casa torna. Oi, oi, gente. Muito obrigada pelo convite, Andréa, mais uma vez. Discutir a doutrina espírita é sempre um prazer imenso para mim. Então, é isso. Bora lá buscar entender mais um pouquinho. Então, vamos ouvir o momento de reflexão, já que a gente volta engatando esse papo com a Camila, porque o tema promete. Ouça agora, Momento de Reflexão. O Poder das Trevas Centralizando-se a palestra no estudo das tentações, contou Jesus sorridente. Um valoroso servidor do Pai movimentava-se galhardamente em populosa cidade de pecadores com tamanho devotamento à fé e à caridade, que os espíritos do mal se impacientaram em contemplando tanta abnegação e despreendimento. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços sem resultado, enviaram um representante ao gênio das trevas a fim de ouvi-lo a respeito. Um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. O subordinado falou com ênfase. Não poderíamos despojá-lo de todos os bens? Isso não, disse o perverso orientador. Para um servo desta têmpera, a perda dos recursos materiais é libertação. Encontraria, sim, mil meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Então, castigar-lhemos a família, dispensando-a e constrangendo-lhe os filhos a enchê-lo de opóbrio e ingratidão? Aventou o pequeno perturbador reticencioso. O perseguidor maior, no entanto, emitiu gargalhada franca e objetou. Não vês que, desse modo, se entregaria facilmente com a família total, que é a multidão? O embaixador, desapontado, acentuou. Será, talvez, conveniente lhe flagelemos o corpo, crivaloemos de feridas e aflições? Nada disso, acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. Movimentaremos a calúnia, a suspeita e o ódio gratuito dos outros contra ele clamou o emissário. Para quê? Tornou o espírito das sombras. Transformar-se-ia num marte redentor de muitos. Valer-se-ia de toda a perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. Exasperado, agora, o demônio menor aduziu. Será, enfim, mais aconselhável que o assassinemos sem piedade? Que dizes? Redarguiu a inteligência perversa. A morte seria a mais doce bênção por reconduzi-lo às claridades do paraíso. E vendo que o aprendiz vencido se calava, humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou loquaz. Não sejas tolo. Volta e dize a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça e verás. O enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia acerca de sua pretendida insignificância e desfechou-lhe perguntas mentais como estas. Como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sente simples joguete de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? O valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e depois de escutar longamente as perigosas insinuações, ouvidou que a oliveira frondosa começa no grelo frágil e deitou-se desalentado no leito do desânimo e da humilhação para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Silenciou Jesus contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida e os apóstolos em companhia dos demais despediram-se nessa noite cismarentos e espantadiços. Voltamos após um momento de reflexão e sempre convidando você a participar do programa. Mande a sua pergunta, a sua dúvida sobre a doutrina que no final do mês temos o especial Perguntas dos Ouvintes, comigo Isabela Martins. Mande pela web rádio, mande pelas redes sociais, que a gente gosta muito e está esperando. Agora vamos começar a roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Voltamos. E aí, deixa eu já referenciar para vocês o tema de hoje. Paraíso, inferno e purgatório. Livro dos Espíritos, na sua quarta parte. Das esperanças e consolações, capítulo segundo. Das penas e gozos futuros. Paraíso, inferno e purgatório. A obra O Céu e o Inferno, na sua primeira parte, que é a doutrina, os capítulos 3, 4 e 5. Respectivamente, Céu, Inferno e purgatório. Referenciado para vocês depois estarem estudando e aprofundando o estudo. Vamos lá, Camilinha. Logo no item 1 da obra O Céu e o Inferno, no capítulo 4, O Inferno, Kardec diz assim. Desde todas as épocas, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura seria feliz ou infeliz. Conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. Essa ideia de Céu e Inferno que acompanha a gente ao longo da história da humanidade, no que ela se baseia? Vamos se ater primeiro aos dois. Céu e Inferno. Beleza, vamos lá. Bom, é complicado dizer exatamente apenas, dar apenas uma definição geral, porque tanto a ideia de Céu como a ideia de Inferno, ela vem presente desde a época da mitologia grega, quando a sociedade ainda era politeísta, né? E ela não está presente só no cristianismo, né? Só no catolicismo, que a gente vai já comentar. Ela está presente, como eu disse, muito antes da vinda do Cristo e pelas demais religiões também, né? Ainda que ela não tenha o nome ou de Céu ou de Inferno, você sempre tem uma ideia de um local onde você será condenado, seja para sofrer ou seja para viver felicidade plena, né? Então, na mitologia, se utilizava muito a ideia do Deus Hades, né? Que vivia no local para onde iam os mortos. Então, não era necessariamente o nome Inferno que recebia, mas era o local dos mortos, né? Na Bíblia também tem outras passagens. Inclusive, eu separei uma aqui para mencionar para vocês, que está no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 16, né? Ele vem trazer uma parábola do homem rico e do Lázaro, lá pelo versículo 19, e em diversas passagens bíblicas, eles comentam o Inferno não com essa nomenclatura, mas com a ideia de local dos mortos, né? Para onde os mortos vão. E aí a gente sabe que na Idade Média, seja por uma interpretação equivocada da Bíblia, porque antes de passar por um pouquinho dessa parte histórica, a gente sabe que a Bíblia foi escrita com uma forma de linguagem cabível à época, né? Jesus se utilizava de uma forma de linguagem que era acessível à época, aos conhecimentos da época. Então, muita coisa precisa ser interpretada, né? Para hoje, para a nossa realidade atual. Não pode ser levada de forma alguma ao pé da letra. Se a gente for levar ao pé da letra, nós vamos ter inúmeras interpretações equivocadas, como a gente vê por aí, né? Isso não é algo exclusivo de uma religião, várias religiões fazem isso, né? Então, primeiro a gente tem que ter essa noção de que a gente precisa dar uma correta interpretação para o que a Bíblia traz, né? Ela não é um texto coercitivo, né? É um texto que não pode ser interpretado. Então, considerando isso, na Idade Média, onde nem se falava em espiritismo, obviamente, as coisas eram muito mais restritivas, né? Tinha essa ideia de punição muito grande. E tinha também toda aquela ideia política por trás, né? Quem não sabia disso, infelizmente, desculpe acabar com o ideal, um ideal, assim, utópico, mas a igreja, na época medieval, ela tratava-se muito de política, né? A igreja era um dos poderes que comandavam junto ao rei. Então, assim, havia toda uma questão tradicional religiosa, no sentido de que aqueles que antes eram sacerdotes, depois viraram, virou a figura do papa e demais membros da igreja do alto clero, né? Tinha a sua posição de poder perante a sociedade. Então, eles tinham tanto a interpretação deles da Bíblia, que eles impunham, como também interesses políticos, né? Interesses monetários. E daí, a gente tira uma concepção, desde essa época, que é muito, que hoje, até hoje, infelizmente, influenciam algumas pessoas, né? Que era mais comum na época, mas que ainda é utilizada até hoje por uns. Qual é? Aquela ideia de que a gente precisa garantir o nosso lugar no céu, né? E de que, quando você bota o pé no inferno, você está coordenado eternamente. Então, você tem que fazer por merecer um lugar no céu, seja por não, seja não pecando, ou seja por, mediante o pagamento do dízimo, né? O valor monetário, aquela história de comprar o terreno no céu, que puxa um pouco, né? Relembrando, traz um pouco esse lado político da igreja, que a igreja precisava se manter, né? Então, tem essa concepção tradicional, da Idade Média, né? De que, ah, você, ou você está condenado eternamente para o inferno, ou você consegue o seu lugar no céu não pecando. E aí, depois, a gente ainda vai comentar, acho que um pouco, né? Depois sobre a ideia do purgatório, mas depois dessa ideia de céu e inferno, veio a ideia do purgatório, que depois a gente pode se debruçar. É depois. Não antecipa que essa é depois. Eu vou. Essa ideia, a gente vê, ao longo da história, que nós, seres humanos, a gente deu o colorido conforme o nosso entendimento. A ideia de céu e inferno era muito material, queimar um fogo, ou então aquele céu de delícias, né? Começou com as delícias, porque você vê que no Egito, preparava tudo, né? Para que ele, quando acordasse, do outro lado, está lá cheio o banquete, está todas aquelas suas riquezas, porque era muito material, então a ideia era que, do outro lado, também fosse material. Até que depois veio essa ideia mais espiritualizada, mas é um inferno que queima sem consumir, é um céu de contemplação, né? De arpa, de anjo, de... Ociosidade, vamos dizer assim. Então, a gente vê que, Volini, mas sempre essa ideia material, porque nós somos ainda muito materiais, né, Camila? Ainda tem essa... Hoje, por exemplo, tinha história de três céus, sete céus, partindo o planeta Terra como centro do universo, então, né, décimo primeiro céu, que era Ptolomeu, né, e os muçulmanos, o sétimo céu com as delícias, e aí a ciência veio evoluir e provou que não, que o universo é muito maior, o planeta Terra é só um grão de areia no meio disso tudo, o inferno não é no centro da Terra, então tudo isso foi... A ciência desmistificou, mas ainda a ideia ainda fica, né, pra onde é que a gente vai? Um lugar material, né? E aí vem a doutrina espírita. Qual é a ideia que a doutrina espírita traz, Camila? Vamos conversar agora sobre esses dois, sobre a ideia de céu e de inferno. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, mesmo que você não seja espírita, você consegue desconstruir a ideia de céu e inferno nesse conceito mais tradicional que a gente estava falando, da época da Idade Média, por questões lógicas, né? Mesmo que você não seja um adepto da doutrina ou que você não tenha um conhecimento profundo do que diz o Espiritismo, que não traz algo, assim, extremamente revolucionário, no sentido de coisa de outro mundo, né? Você consegue desmistificar essa ideia. Primeiro, por você ver como é ilógico você condenar a pessoa eternamente a um local de sofrimento e dor, né? Como é que eu vou conseguir um lugar no céu não pecando nesse mundo que a gente vive hoje? Não tem uma pessoa que nunca pecou, né? Se a gente pensar num dos melhores homens que passou pela Terra que seja, Chico Xavier, vamos dizer. Chico Xavier teve os seus momentos cambaleantes ali na sua moral. Ele não era um ser perfeito. Se ele fosse perfeito, ele não estaria aqui, né? E assim muitos outros. Então, só aí a gente já consegue tirar a ideia de um Deus injusto, né? De um Deus extremamente rígido, de um Deus não misericordioso. Se você acredita que Deus é assim, você consegue acreditar nessa ideia de inferno, né? Mas eu acredito que não seja o pensamento da maioria das pessoas. Ninguém vai imaginar Deus como um ser perfeito que seja esdrúxulo a esse ponto, né? De fazer os seus filhos para condená-los logo de primeira e eternamente ao inferno. Então, só aí já não combina, né? E aí a doutrina espírita vem de uma forma muito simples, né? Inclusive, ditando o livro dos espíritos, dizer que a ideia de inferno é simplesmente uma alegoria. São elementos criados pela nossa mente, né? Pela nossa história, colocado para a gente que ficou. Inclusive, ele cita que o medo do inferno é algo que cria muito, que contribui para o temor à morte, né? Que se as pessoas soubessem o que realmente espera elas no plano espiritual, se elas praticassem o bem, elas não teriam tanto medo assim, né? Porque quem não deve, não teme. Então, a doutrina espírita vem dizer para a gente, primeiro, não imaginem os dois como um espaço físico determinado que nunca poderá ser alterado. Não é necessariamente dessa forma, né? Nós temos, sim, comunidades no plano espiritual que podem possuir uma conotação mais negativa, no sentido de ali vão ter indivíduos que vibram negativamente, ainda dominado pelas suas más paixões, e vamos ter também comunidades espirituais voltadas para o bem, onde a natureza é mais bela, o ambiente é mais saudável, é mais gostoso de se viver. Só que nós não podemos determinar esses lugares como céu e inferno. Por quê? Porque existem diferentes comunidades no plano espiritual, né? Com diferentes habitantes, diferentes paisagens, diferentes animais, diferentes sons, diferentes cores, e o que vai determinar cada uma das características desses locais são os indivíduos que neles habitam, ou seja, os espíritos, né? Nós vamos nos reunir no plano espiritual por meio das nossas semelhanças, semelhanças em vibrações. Então, não tem como classificar apenas em bom e mal. Na verdade, tudo vai depender, né? Mas uma coisa, a coisa principal, o ponto principal que a doutrina traz para a gente nesse assunto é o seguinte, pense no céu e no inferno como numa conotação última, na ideia de que o céu ou o inferno está em você, né? Na sua mentalidade, nas sensações, nos sentimentos que você traz dentro de você. Se você é uma pessoa ainda muito voltada para mais paixões, ainda muito egoísta, ainda muito vaidosa, ainda muito orgulhosa, não importa onde você esteja, você vai viver num constante inferno. Né? Porque você vai estar sempre em conflito com você, sempre em conflito com os outros, você não vai emanar boas vibrações, você não vai praticar o bem, ou pelo menos não tanto quanto deveria, e aqueles ao seu redor vão começar a vibrar da mesma forma que você, você vai começar a atrair pessoas que vibram da mesma forma que você. e aí você vai desenvolver aí as maiorias das chagas que nós ainda temos na humanidade, você vai precisar sofrer para aprender, muito provavelmente, você vai passar por mais provas, por mais expiações, então se isso não é o inferno na Terra, né? Por que que você vai ficar ansioso, temendo o que você vai encontrar no plano espiritual se aqui você já vive o inferno interior, né? E no mesmo sentido, o céu, se você é o contrário desse exemplo, se você busca vibrar positivamente, ainda que você tenha as suas, ainda que nós, né? Não vocês, nós, não me incluo, ainda que nós tenhamos os nossos aspectos inferiores, os nossos defeitos, mas, por mais defeituoso que você seja, que nós sejamos, se a gente busca praticar o bem, busca se conhecer, busca melhorar intimamente, busca vibrar positivamente, aqueles ao nosso redor vão se juntar a nós nessa reforma íntima, nesse caminho de evolução, e nós vamos viver uma vida muito mais tranquila, né? Então, pra onde a gente vai depois que a gente desencarna no plano espiritual, nós vamos pra determinada comunidade espiritual, seja uma comunidade devotada ao bem, né? O espiritismo vem classificar pra gente as comunidades em três grandes grupos, comunidades de dois sofrimentos, umbral e comunidades devotadas ao bem, que é uma classificação didática, mas que existem diferentes níveis dentro dessa grande classificação. Pra onde você for, o que vai determinar pra qual você vai, vai ser o modo que você tá vivendo hoje na Terra. Então, ou seja, Camila, é um estado d'alma, né? Eu posso aqui mesmo estar encarnada vivendo um verdadeiro inferno e dando sequência a esse inferno lá do outro lado, né? E vivendo no céu aqui e dando sequência a isso com uma consciência tranquila, uma consciência ocupada, uma consciência infernal, né? E uma consciência tranquila, uma consciência, um estado de céu, né? Exatamente. Aí, Camila, a crença nessa sorte definitiva dos eleitos e dos condenados, ela vai, né? Bater de frente com a fala do Cristo a muitas moradas na casa de meu pai, porque aí essa ideia dá uma coisa ou um ou outro, né? Ou você vai pro céu ou vai pro inferno. E essa fala do Cristo, então ela vai bater de frente, não é isso? Com certeza, com toda certeza. Essa, a gente pode ver essa passagem sendo discutida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo terceiro, onde os Espíritos vêm explicar pra gente o que o Cristo quis dizer com isso. Há muitas moradas na casa do meu pai. E a gente pode entendê-la sobre duas conotações, né? Primeiro, a ideia da pluralidade de mundos, né? Que nós temos mais de um mundo habitado, e a gente sabe que esses mundos seguem uma ideia de progressão, né? Pra quem, de repente, tá nos ouvindo que não é espírita, o Kardec traz por meio da codificação pra gente a ideia de cinco grandes classificações de mundos, né? Então, nós temos os mundos primitivos, que é o mundo onde a Terra passou o estágio inicial, nós temos os mundos de provas e expiações, o mundo que nós estamos hoje, por isso tanta dor, tanto sofrimento, depois, o mundo que nós queremos buscar atualmente, o mundo de regeneração, e aí os mundos felizes e, por último, quinto, os mundos celestes, né? Que são aquele mundo perfeito onde Jesus Cristo habita. Então, na casa do pai tem muitas moradas, ou seja, não é só ou o inferno ou o céu. Você vai encontrar diversas moradas, é o universo inteiro, né? A casa de Deus é o universo inteiro. Esse é um lado mais material falando, né? É o lado mais circunscrito, se a gente for pensar num local, num estado geográfico, num local geográfico falando, né? Geograficamente falando. Mas tem também a a conotação íntima, né? A parte mais íntima do ser, que é no sentido de que dentro de cada um de nós, cada um de nós é uma morada diferente, né? E como a gente estava comentando, pra onde a gente vai no plano espiritual, quem vai definir somos nós. Então, se nós ainda somos muito ligados a paixões inferiores, não buscamos melhorar, trazemos com a gente, trazemos com a gente pro plano espiritual muita mágoa, muito sentimento de vingança e etc., a gente não vai pra um local considerado o céu, um lugar bom, pra uma comunidade espiritual boa. a gente vai pro que vai ser considerado o inferno, ou seja, pessoas que vibram da mesma forma que nós, né? Então, a nossa morada íntima, o nosso templo interior, é o que vai determinar pra onde a gente vai se destinar, né? Então, essa passagem que o Cristo nos traz, esclarece completamente essa ideia de que são muitas moradas, são muitas moradas, então não queira definir apenas dois locais específicos no plano espiritual, que a gente tá falando aqui, na verdade, do universo inteiro, então a gente não tem nem noção dos tipos de ambientes que nós ainda vamos encontrar no plano espiritual. Tá certo, perfeito. Com isso, a gente vai um breve intervalo e já que a gente volta, vamos ouvir Ser Feliz com o grupo que atua. Ser Feliz Poder compartilhar nossos momentos Abrir o coração deixar fluir Palavras de alegrias e lamento Ser Feliz Poder chamar alguém de meu amigo Em outro coração achar abrigo Se acaso algum dia precisa Ter amigo é tão bom Me sinto mais seguro De que não vou viver na solidão Ter amigo é bom Ser feliz Ser feliz Poder compartilhar nossos momentos Abrir o coração deixar fluir Palavras de alegrias e lamento Ser feliz Ser feliz Poder chamar alguém de meu amigo Em outro coração achar abrigo Se acaso algum dia precisa Ter amigo Ter amigo é tão bom Me sinto mais seguro De que não vou viver de que não vou na solidão Pois ter amigo é bom Ser feliz Pois ter amigo é bom ser feliz ser seu amigo é bom ser feliz ser feliz Voltamos após esse breve intervalo onde eu e Camila estamos falando sobre paraísos e inferno e purgatório Minha querida Camila no primeiro bloco a gente falou sobre essa ideia é de céu agora a gente vai entrar para o fulano purgatório A gente separou porque essa ideia surgiu depois ela não consta no evangelho por isso que a gente separou mas ela é mais lógica ela tem uma uma ideia mais vamos dizer assim certeira mas ainda rudimentar então Camila eu peço para que você comece comentando para a gente essa ideia de purgatório que seria o purgatório e toda a problemática que ela trouxe na época que surgiu Eita, vamos lá Com o tempo com o avanço da ciência como tu tinhas comentado lá no início as pessoas foram começando a usar mais da razão foram começando a ampliar a mente foram começando a sair desse domínio da igreja e começaram a ver que essa ideia de ou céu ou inferno não estava casando então nessa busca pela adaptação foi se criando essa ideia de purgatório ah, então ok não é tanto um não é tanto outro então vamos criar ali um estágio intermediário um local onde você não é tão mal o suficiente para um local onde as pessoas que não são tão más o suficiente para ir para o inferno mas não tão boas o suficiente para ir para o céu vão ficar né então é o lugar onde você gostaria de ir para não ir diretamente para o inferno é o lugar onde você teria uma chance de se redimir né o dicionário traz para a gente é purgatório lugar onde se purificam as almas que não merecem do inferno não podem contudo entrar no céu sem espiarem a culpa é e no no pentateuco né no espiritismo como é que traz essa ideia de purgatório justamente nesse sentido de expiação né o purgatório seria esse nosso para a doutrina espírita esse nosso momento que nós estamos passando na terra que é um local onde nós precisamos expurgar essas nossas más tendências essa nossa inferioridade é onde nós vamos buscar expiar esses erros do passado e passar por provações que vão nos testar para saber se estamos aprendendo alguma coisa né então eu queria trazer aqui para vocês uma conotação muito mais positiva de purgatório do que a gente está acostumado a ouvir essa ideia de purgatório essa ideia de dores físicas e morais de tempo de expiação que nós precisamos passar para melhorar que inclusive quem quiser dar uma olhada está na questão 1013 do livro dos espíritos né é uma chance que Deus está dando para a gente para a gente melhorar e atingir aquele tão aclamado céu entre aspas né ou ainda as esferas superiores no plano espiritual para chegar nesse nosso futuro céu tanto geograficamente falando como internamente né falando no sentido mais íntimo nosso céu interior a gente precisa passar por esse momento de expurgação das nossas das nossas más tendências eu estou falando dessa palavra expurgação mas eu não sei nem se existe gente perdão mas é no sentido de botar para fora né de se livrar de algo que a gente ainda não pode ter com a gente quando a gente ascender ascender para um lugar mais elevado né então o purgatório aqui ele vai ser entendido mais como estado de espírito do que necessariamente local específico tá vai ser um local de extremo aprendizado de muita aprendizagem para a gente e da mesma forma que nós não estamos condenados eternamente a sofrer a gente não tá condenado eternamente a ficar nessa nesse momento de aprendizado né vai ter um momento que nós vamos atingir a elevação moral que nós moral e intelectual que nós tanto almejamos e esse momento de sofrimento não será mais necessário ninguém tá condenado eternamente a sofrer mas o sofrimento aquele tem que ser visto como uma oportunidade de ensinamento né é um instrumento é uma ferramenta que Deus nos possibilita para aprendermos porque nós somos ainda muito temosos a gente não consegue aprender sem sofrer né é a gente pode porque a gente tem o livre-arbítrio mas geralmente a gente faz as escolhas erradas então o sofrimento é uma é um instrumento quanto mais você acertar menos você vai sofrer consequentemente certo é porque assim Camila tem muito assim a ideia ah pedir perdão na derradeira hora Deus me perdoou vou pro céu ou então vou passar um estágiozinho no purgatório vão orar com mim e de lá eu saio tá beleza mas a a o que a gente aprende na doutrina é o pedir o perdão pedir o perdão o reconhecer-se como devedor é uma é uma etapa a gente tem que espiar falta né o sofrimento que a gente causou a gente tem que em poucas palavras a gente tem que sentir na pele o que a gente fez o outro sentir né que aí por isso dessa isso que a que a Camila tá falando de expurgar né de botar pra fora aquilo ali a gente é é vai sentir né na nossa pele nessa vivência do que a gente fez e aí sim refazer o caminho aprendido né porque não basta só é aquela velha história né pedir desculpa tô aqui e te faço de novo na lei divina não ele você pediu perdão reconheceu falta ok vamos expiar falta cometida e vamos refazer o caminho fazer o bem que eu deixei de fazer e aí sim aprendi a lição e avanço e avanço que é essa a ideia do aprendizado aprendemos pela moça e não conseguimos vai pela dor e vai mesmo pela dor e aqui estamos no mundo de provas e expiações que é o nosso purgatório nossa atual condição de espíritos em aprendizagem né Camila e essa ideia de purgatório é no passado trouxe justamente as vendas de prece né as preces pagas é aquilo que a Camila falou da de comprar o espaço no céu na sua vaga a gente está de ali mas você pagou mas você tá aí você passa então aí é foram grandes momentos da história que a gente teve no caso da de Lutero foi justamente por essa essas vendas de prece mas não deixa de ter um fundo e um fundo até mais lógico como Camila bem falou da questão de que poxa não cometi tantos pecados assim pra me acabar no inferno eterno mas também não mereço ir pro céu nessa ideia e aí a doutrina vem esclarecer o que seria de fato esse purgatório a gente passar por essa fase necessária devido a nossa imaturidade espiritual né exatamente exatamente é pra você ver como Deus é perfeito né como Deus pensa em tudo essa ideia criada antigamente essa dominação ideológica na idade média com essa ideia de inferno céu e posteriormente purgatório ela foi necessária né tem que lembrar que a sociedade naquela época formada por muitos de nós né que naquela época estávamos em determinado estado evolutivo estágio evolutivo nós precisávamos dessa ideia pra sermos freados pra sermos meio que domados né então muitas acredito que muitas barbaridades deixaram de acontecer por conta desse temor ao inferno né muitas pessoas controlavam suas suas más inclinações com base nesse temor ocorre que não é o suficiente então na medida em que o direito foi evoluindo né porque novas novas regras de convivência foram sendo criadas na medida em que a população foi aprendendo a se utilizar mais da sua razão saíram dessa dominação religiosa a gente tem aí a época do iluminismo provando isso né na medida em que a sociedade foi saindo dessas amarras ela foi verificando que essa ideia não era o suficiente né e aí também você foi criando na sociedade a cultura de buscar não interferir nos direitos do outro né então foi começando o duelo começou a ser proibido você começou a ter as primeiras constituições aí na revolução francesa sendo editadas né constituições que buscavam trazer direito direitos ao povo aos menos favorecidos então você vê que aquela ideia que o inferno e o céu trazia já não estava mais sendo tão necessária da forma que ela estava e as pessoas a própria igreja católica foi se modificando com a Thaís no mundo essa ideia né e as pessoas foram se adequando a novos conceitos a novas percepções né ou seja o meu Deus o Deus que eu aceito ele não é vingativo ele não é é caprichoso né então ele não vai me condenar eternamente todo mundo tem uma segunda chance porque que nós não teríamos né e aí Camila o que podemos dizer então que seria uma alma em pena a alma em pena é a alma em sofrimento né somos todos nós atualmente no estado em que estamos aqui na terra porém temos que ter sempre em mente que primeiro esse sofrimento como a gente comentou serve para nosso aprendizado segundo se nós aprendermos e colocarmos em prática o que aprendemos nós vamos evoluir sem uma possibilidade de retornar para o estágio anterior que a gente estava né se você evoluiu em determinado ponto você não volta porque você realmente aprendeu então esse sofrimento ele não é eterno ele vai ser suprimido em determinado tempo e para fechar essa ideia a gente tem que entender e ter sempre em mente que depende da gente unicamente da gente a nossa evolução a nossa saída desse inferno íntimo não vai depender nunca do outro nem mesmo de Deus porque Deus não vai influenciar no nosso livre-arbítrio né ele nos deu o livre-arbítrio como presente para nós tomarmos nossas próprias decisões e seguirmos nossas próprias nossos próprios desejos então nós somos realmente donos de nós né Deus é como um grande pai que está ali passando a mão na sua cabeça e te levantando sempre que você cair sempre te indicando um bom caminho mas nunca dizendo o que você deve fazer nunca influenciando na sua vontade assim como todos os espíritos superiores que ele bota para nos auxiliar né então o livre-arbítrio é um dos maiores presentes que nós poderíamos ter recebido e esse nosso livre-arbítrio é o que vai definir o tempo que a gente vai passar sofrendo e o grau do nosso sofrimento né quanto mais obedientes as leis divinas nós formos menor vai ser menor vai ser essa nossa pena tá certo vamos a mais um breve intervalo e já que a gente volta vamos ouvir dizer um grupo sintonia que o sol já chegou pra brilhar pra brilhar anunciando o dia que vai começar aproveita e faz de oração em silêncio ou em uma canção e agradeça ao pai por ser parte dessa criação ouve dizer que o mundo melhor vai chegar pra aquele que crê e não pensa de trabalhar para quem oferece ao irmão o amparo e a consolação e sabe continuar o amor dentro do coração meu irmão corre pra ouvir a mensagem que diz que o melhor é te vir é canção dizendo a todos que é preciso amar para evoluir meu irmão corre pra ouvir a mensagem que diz que o melhor é te vir é canção dizendo a todos que é preciso amar para evoluir ouça ao consolar alguém doa não somente o bem ame mesmo aquele que não sabe amar faça todo o bem que puder creia é preciso ter fé sonhe mais trabalho pra realizar ouve dizer que o mundo melhor vai chegar pra aquele que crê e não cansa de trabalhar para quem oferece seu irmão o amparo e a consolação e sabe cultivar o amor dentro do coração meu irmão meu irmão meu irmão corre pra ouvir a mensagem que diz que o melhor é te vir é canção que é preciso amar que é preciso amar para evoluir ouve dizer ouve dizer ouve dizer voltamos voltamos continuando esse bate-papo com a camila onde a gente está falando de paraíso inferno e purgatório camila é o céu na maioria do entendimento é aquele céu que chegou não o céu cristão chegou a ideia de que um céu contemplativo e o inferno o inferno que arde mas não consome a gente já aqui no que a gente conversou concluiu esse estado de inferno por tudo que a gente está sofrendo mas e esse estado de céu esse céu como a gente pode conquistar ainda que nesse plano de provas e expiações porque o céu dos dos perfeitos dos espíritos crísticos é aquele que chegou ao seu nível espiritual total de perfeição e vai viver esse céu céu de trabalho como ele mesmo Jesus já nos disse meu pai trabalha e eu continuo trabalhando não é esse céu contemplativo é um céu de consciência mas nós ainda nessa condição como a gente pode conquistar esse céu relativo condizente a nossa a nossa atual situação bom um caminho que não só a doutrina espírita traz mas como a maioria das religiões para não dizer todas é a reforma íntima todas as religiões vão pregar o amor ao próximo aquelas que não dizem isso é porque foram deturpadas ao longo da história mas essa é uma característica comum nas religiões que é justamente buscar amar o próximo se doar ao próximo e a gente vai conquistar esse nosso céu íntimo primeiro por meio do autoconhecimento que combina na reforma íntima tão pregada pelo espiritismo que nada mais é do que o autoconhecimento e pela nossa doação ao próximo um está ligado ao outro quando a gente passa a se conhecer melhor a gente automaticamente começa a se doar mais ao próximo que a gente começa a frear essas nossas más inclinações e quando a gente se doa ao próximo a gente vai automaticamente se conhecendo melhor né então quem vem nos dar uma dica para como realizar esse autoconhecimento é Santo Agostinho Santo Agostinho no e Camila eu estou sorrindo porque a minha boca é Santo Agostinho aí tem você também dizer Santo Agostinho mas ele é fantástico mas ele é demais não tem como ele é direto né ele é simples ele explica muito bem e ele vem dizer para a gente é o seguinte faz tu quer te conhecer né faz o que eu fazia quando eu vivia na Terra ao fim do dia te pergunta te interroga a tua consciência o que que tu fez durante o dia que possa ter ofendido alguém né se você faltou com o dever alguém se alguém teria algum motivo para se queixar de você se a resposta é sim você vai pensar sobre aquilo e tentar fazer diferente no dia seguinte né isso é uma forma de buscar se conhecer é eu costumo dizer que aquela pessoa que se conhece que sabe dos seus defeitos e comete faltas é ela tem uma responsabilidade muito maior do que aquela que ainda não se conhece porque quando você não conhece suas faltas quando você não sabe o que está de errado você não tem nada para corrigir né se eu não sei escrever eu vou ver uma palavra escrita incorretamente eu não vou saber onde é que está o erro porque eu não sei escrever então de nada adianta mas se eu sou alfabetizado e sei encontrar os erros naquele texto e não faço nada para corrigir tá aí tá a gente está vendo o desdobramento da nossa vontade atuando né então o primeiro passo é a gente se conhecer né é muito importante a gente ouvir aqueles que nós temos a preço aquelas pessoas que nós amamos que nos amam que querem o nosso bem se elas estão apontando algum defeito na gente é para o nosso bem geralmente a pessoa que nos ama não vai apontar um defeito na gente como um ar reprovador muito pelo contrário e a gente na maioria das vezes na nossa ignorância não quer ouvir essa pessoa então se uma pessoa que você gosta muito está sempre apontando o mesmo defeito em você para um pouco e pensa sobre isso reflete né foi o que aconteceu eu trago uma experiência isso daí baseado em uma experiência minha mesmo eu costumava cometer muitos erros alguns erros especificamente em relação a uma determinada coisa que meus pais e minha irmã sempre me chamavam atenção e eu tinha aquele aquela velha ideia de não é meu jeito né que é um absurdo hoje né é não é meu jeito eu sou assim e vocês tem que me aceitar não não é necessariamente assim né então quando eu entendi qual era o meu defeito ou seja autoconhecimento eu comecei a trabalhar aquele defeito né e um outro caminho para a gente buscar esse céu interior que não é fácil é muito difícil né precisa de disciplina disciplina e disciplina como bem dizia o Emmanuel é uma luta diária né porque além desse autoconhecimento você tem que buscar viver no famoso BIP né que traz na que a questão 886 do livro dos espíritos traz para a gente quando perguntam aos espíritos qual é o verdadeiro sentido da caridade né como entendia Jesus os espíritos respondem é o famoso BIP benevolência para com todos B indulgência para as imperfeições dos outros que é o I e o P no final perdão das ofensas né então busque ser benevolente com o próximo primeiro porque você gostaria que ele fosse benevolente com você busque ser indulgente com as imperfeições dos outros por quê porque você gostaria muito que os outros fossem indulgentes com as suas imperfeições então você não pode querer que o outro seja indulgente aceite as suas imperfeições quando você não consegue aceitar as imperfeições dos outros e busque perdoar as ofensas porque você muito provavelmente gostaria de ser perdoado nas suas ofensas né que é um outro uma outra questão inclusive que é o livro dos espíritos traz para a gente que se eu não me engano é Santo Agostinho também que diz que quando você tiver indeciso sobre determinada ação sua pergunta se ela fosse praticada por outra pessoa você aceitaria né será que toda toda ação aquela ação que você pratica que você critica na outra pessoa quando você comete essa mesma ação você não se reprova é porque tem algo errado né quer dizer que aquela velha história faça o que eu digo mas não faço o que eu faço significa que eu posso fazer mas o outro não então tem alguma coisa errada aí se a gente se colocar sempre no espelho com o próximo como Jesus veio nos ensinar a gente não vai errar se aquela se você está em dúvida se algo que você fez é certo ou errado veja outra pessoa fazendo imagine o exemplo de outra pessoa fazendo se você criticar essa pessoa por esse ato então que você estava fazendo não é tão correto assim né e essa busca pelo autoconhecimento vai envolver isso tudo né é realmente uma questão assim bem filosófica da coisa é vivendo todo dia refletindo pensando comentando com você mesmo esses assuntos e buscando melhorar mas mas pra ajudar nisso né só pra finalizar essa nossa questão meditação é de uma forma mais prática como é que a gente pode buscar isso além dessas dicas que já foram dadas a meditação é um ótimo caminho André meditação é maravilhoso busquem um pouco mais sobre meditação porque daria pra falar um dia inteiro só sobre meditação né mas busquem entender um pouco mais eu não falo daquela meditação que você fica de perna cruzada num local silencioso de olho fechado onde você passa uma hora calado na mesma posição não é desse tipo de meditação até porque aqui as pessoas que estão ouvindo provavelmente tem um dia agitado ou podem ter filho em casa e tem boleto pra pagar e tem uma casa onde passa o carro todo dia ali no lado da avenida não tem silêncio não tem sossego eu tô falando daquela meditação onde antes da gente dormir que seja não importa onde você esteja você tira um minuto que seja só pra parar liberar um pouco a sua mente daquilo que tá te atormentando e fazer uma prece por exemplo sabe elevar o seu pensamento a Deus ficar em silêncio com você mesmo isso já é uma forma de meditação claro que com o treino com persistência você vai conseguindo aumentar esse momento introspectivo para mais tempo logo logo você consegue entrar em um estado de transe na meditação mais profundo mas não é necessariamente o que a gente precisa a gente não precisa passar três horas meditando não é isso né é simplesmente essa ideia de refletir e sempre se cercar de bons conteúdos assista bons filmes ouça uma música com uma letra positiva né que traga uma alguma mensagem incentivadora não fique se debruçando sobre livros que não acrescentam em nada que trazem uma história aí muito é uma história que não vai te acrescentar em nada sabe que vai trazer é que vai trazer um conteúdo mais pejorativo da mesma forma como a música absorva conteúdos positivos né e assim a gente cria um uma redoma ao redor da gente de boas vibrações que vai fazer com que a gente só seja auxiliado pelos bons espíritos sua vida vai melhorar muito você vai perceber que a energia que te envolve vai melhorar automaticamente as pessoas que se aproximam de você vão estar melhor e você começa a viver o seu pequeno pedacinho do céu na terra por mais que ainda hajam dificuldades por mais que lá fora a coisa esteja pegando fogo se você passar por qualquer dificuldade aqui né essa crença no futuro melhor essa crença é essa crença no amor do Cristo né e tudo isso que a doutrina espírita vem nos ensinar tudo isso vai fazer com que você esteja bem independente do que esteja acontecendo né e se não tem um céu desse melhor se tem um céu melhor que esse pra gente viver hoje na terra eu desconheço né é o que a gente busca é o que a maioria busca paz interior né me dê paz na vida por favor senhor e ele já deu pra gente os caminhos só falta a gente buscar praticar camila perfeita essa tua fala e aí eu tava aqui minha cabeça chega fervendo tô vendo porque são informações que a gente vê que a grande maioria não tem e aí a gente vê o quão a situação tá das coisas né essa questão de bullying essa questão de cancelamento das pessoas né essa intolerância ah eu quero ah eu quero que ah o que eu penso as pessoas respeitem mas eu não tenho o mesmo ouvido que ouvir o posicionamento do outro aí começa essa como estão dizendo né às vezes tem uns memes assim ah antigamente eu eu dizia eu gosto de pera o outro legal eu gosto de maçã beleza hoje em dia eu gosto de pera por que que você não gosta de maçã você é isso e começa uma confusão do nada né é falta justamente de tudo isso que você tava falando meu Deus se isso assim a grande massa né tivesse esse atento esse tipo de informação pra trabalhar o quão melhor a gente estaria né aí eu agradeço muito a Deus oportunidades como essa de a gente poder estar conversando trocando ideias e espalhando pras pessoas pra tentar ajudá-las a conquistar justamente esse céu que nos é possível às vezes a gente fica achando que precisa de muita coisa mas o importante mesmo é justamente chegar à noite e deitar com a cabeça assim tranquila no travesseiro né de ter a certeza de ter cumprido suas obrigações ter feito o seu melhor ao próximo e pra si mesmo que às vezes a gente se preocupa tanto com o próximo mas acaba se não se cuidando né então é como você falou um trabalho diário extremamente necessário e urgente importante pra todos nós não é Camila exatamente o Cristo veio nos ensinar né que a gente deve buscar amar o próximo como a nós mesmos todo mundo só faz a primeira parte e esquece a última né você não tem como amar o próximo se você não se ama e isso não é no sentido egoísta da coisa não é no sentido de se amar de saber reconhecer os seus defeitos buscar saná-los e se aceitar com os seus defeitos né não é ficar loucamente numa busca pela perfeição que você sabe que não vai conseguir agora nessa vida né não vai ninguém vai sair dessa vida sem errar a gente vai continuar errando mas o que Deus o que Deus não perdão o que Jesus veio pedir pra gente literalmente aqui na terra encarnou pra pedir pra gente foi pelo menos se esforce busque melhorar porque esse seu esforço essa busca pela melhora já é o primeiro passo que você vai dar adiante né não é querer dar um passo e já chegar na linha de chegada que tá daqui a quilômetros não é pelo menos se movimentar pra frente porque aí depois a ladeira abraxa tudo vai começar a dar certo você vai começar a melhorar melhorar e quando vê né já tá lá na frente mas como a gente comentou tudo depende da gente né a gente tem que parar de querer botar essa responsabilidade sobre o outro sobre Jesus sobre os espíritos superiores sobre Deus parar de culpar os outros pelos nossos erros né e é isso que vai fazer a gente atingir esse estado nosso de plenitude que a gente tanto quer né lembrando que a felicidade não é deste mundo né então essa felicidade plena assim como o amor pleno a caridade todos esses sentimentos benéficos na sua totalidade a gente vai ainda experimentar um dia a gente ainda não sabe o que eles são na sua plenitude que a gente ainda erra demais né mas é aquela ideia a gente tá com a faca e o queijo na mão a gente só tem que cortar que é parece muito difícil pra gente hoje mas se você for ver é o mais fácil porque você tem a pessoa que teve que criar o design da faca você teve a pessoa que teve que colher o leite pra fazer o queijo né você teve a pessoa que teve que criar o instrumento e é por isso que nós somos considerados os trabalhadores da última hora porque toda essa galera que veio antes da gente já preparou o terreno e hoje a gente já tá com tudo na mão é só colocar em prática né que apesar de parecer muito difícil só requer persistência não requer muito mais que isso verdade vamos a mais um breve intervalo ouvir a Maré Bom com André Pirola e já que a gente volta pra você que tá ligado anda meio aperreado você tem que tá ligado no que canta esse baião porque a Maré é muito bom porque a Maré é muito bom a Maré é 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 bom pra você ficar contente canta junto com a gente vamos juntos de repente no que canta esse baião porque a Maré é muito bom porque a Maré é muito bom a Maré é 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 bom abre o coração que a felicidade batendo na porta ela está querendo entrar basta você acreditar Amar é bom, amar é bom Amar é bom, amar é bom Pra você que tá ligado, anda meio aperreado Você tem que tá ligado no que canta esse baião Porque amar é muito bom, porque amar é muito bom Amar é bom, amar é bom Abre o coração, que a felicidade Batendo na porta ela está querendo entrar Basta você acreditar Amar é bom, amar é bom Amar é bom, amar é bom Estamos de volta, Camila, minha querida Conseguimos encerrar o tema Então te peço pra você fazer As considerações finais sobre o assunto E já emende falando da sua Casa Espírita e convidando a todos Show de bola Acredito que já acabou, foi tão rápido Bom, gente Eu gostaria de, enquanto considerações finais Lembrar a todos que Independente do que você ou nós Estejamos passando Do tipo de sofrimento que nós estejamos passando Que eu sei que são os mais variados possíveis Não importa o tipo de dor que você tenha Por pior que pareça Deus está do seu lado Assim como Jesus Cristo, nosso irmão Está do nosso lado E todos os nossos Anjos da guarda Espíritos superiores Que Deus colocou À nossa disposição Para nos ajudar Nós podemos não vê-los Ou ainda não senti-los Mas eles estão do nosso lado Nos acompanhando sempre Então Você nunca vai estar sozinho E o pior que você já tenha cometido Determinada ofensa Lembre de não ficar apegado ao passado Lembre de buscar reparar esse erro Como Andréia bem comentou no início Primeiro, busque se arrepender de coração Verificar o mal que você fez Mas sem ficar apegado a isso No sentido de culpa eterna Porque Deus não vai te culpar Busque entender essa situação que você criou Para que possa repará-la Ou seja, fazer algum bem Para compensar esse mal que você fez É isso que Deus vem colocar para a gente Como forma de atingir o nosso céu O nosso céu interior Que depois, consequentemente Vai ser o céu Para o qual a gente vai se dirigir No plano espiritual Ele vai ser conquistado por nós Com o nosso esforço próprio E ele está aí mais perto Do que a gente imagina Então, não se sinta mal Pelos erros do passado Pelo contrário Apenas tira a experiência deles E lembre que cada dia É uma nova oportunidade Cada vez que a gente acorda de manhã E o sol nasce para nós É uma nova chance que Deus está dando Para a gente buscar cumprir Com as leis divinas Buscar reparar esses nossos erros Então, todo mundo tem Todo dia uma segunda chance Todos nós podemos Sem distinção, certo? E se quiserem discutir Mais assuntos como esse E outros Diversos outros assuntos Aqui no Maranhão Nós temos várias casas espíritas A que eu frequento Particularmente falando Do meu caso É o grupo de estudos espíritas Meimei Ele tem sede lá No conjunto Parque Xalão Entrando no posto BR Na rua que fica entre o posto Lava Jato Xalão Que é em frente a Jacaré Home Center Para quem não tem ideia De onde eu estou falando É logo após a Havana Havana Havana, não é Havana não Eu sempre chamo Havana Mas é Havana, né? É após a Havana Lá nós temos a sede física Que vamos retornar com palestras Presenciais no dia 8 de janeiro Então será o sábado Todo sábado Nossa palestra presencial Hoje estamos com programação Online apenas Mas a partir do dia 8 de janeiro De 2022 nós vamos retornar Com as palestras presenciais E se você quiser saber mais De como funciona A nossa programação online Temos estudos sendo ofertados A todo momento É só entrar no nosso Instagram Arroba Grupo Espírita Meimei Ou ainda arroba Juventude Espírita Meimei Que é a que eu também faço parte, né? Lá você vai encontrar Bastante informações sobre isso E se de repente não encontrar É só mandar um direct Para a gente Que a gente responde É um grupo muito bacana Formado por diversas idades Temos também trabalho Com a evangelização infantil, né? Então temos aí Meios de acolher todo mundo Temos também o trabalho Do atendimento fraterno Se você estiver Precisando conversar com alguém De repente aí Sobre o que quer que esteja Te acontecendo É só nos buscar Nos procurar Que a gente está lá Para auxiliar Tá certo, minha querida amiga Muito obrigada Pela oportunidade Desta conversa Muito legal Espero te ver Aqui nesta posição Novamente Trazendo diversos temas Trabalhando com a juventude Que eu sei que você é Muito atuante E é isso Muito obrigada E até a próxima, Camilinha Eu que agradeço, André Muito obrigada Vou voltar sim Em nome de Deus E a você, querido ouvinte Obrigada pela oportunidade De estar sempre conosco Ouvindo a nossa web rádio Que está no ar 24 horas por dia Todos os dias da semana E também no nosso canal de YouTube Esse programa e diversos Tudo organizadinho Para você assistir Paz e alegria a todos Beijo, Camila Beijão Você ouviu O que é o Espiritismo Eu não tenho asas para voar